Aulas sobre uma coisa tão óbvia, fazer uma pesquisa no Google é tão fácil, todo mundo faz há tanto tempo. Então, sim, você faz pesquisa no Google o tempo todo. Se eu estiver mentindo, você pode pegar uma serra de unha e arrancar minha mão. Se você nunca fez uma pesquisa no Google, todo mundo já. Se no seu celular, se na sua geladeira, qualquer coisa que tem um Android instalado, você se vira e você consegue usufruir da melhor forma possível. Mas como é que vocês fazem essa pesquisa? Porque tem modelos e modelos. Se você só quiser consultar algo, por exemplo, jogar Cedasp no Google, você vai ter algumas informações sobre o Cedasp, sobre a escola, você vai ter algumas críticas, você vai ter muitas opiniões diversas e também vai ter alguns vídeos sobre. Se você jogar, não sei, Free Fire no Google, a primeira coisa que vai aparecer é o link para o jogo, depois vai aparecer informações sobre o jogo, depois você pode acabar vendo páginas de alguém que se relaciona ao jogo, então streamers ou informações do tipo. E, no caso, vai ter muita coisa. Vão ter inúmeras possibilidades sobre isso. Mas e quando você quer fazer uma pesquisa que o Google não consegue mais encontrar? Já se pararam com essa situação que você pesquisou algo que o Google não te respondeu, porque ele não sabia o que era? Ou você está usando alguma expressão muito estranha, que acontece, ou você está pesquisando algo que não existe, o que é quase impossível, caso você esteja usando, pelo menos, o navegador da forma correta. Então, a gente vai ver hoje uma forma de segmentar, de usar a pesquisa do Google, pelo menos de uma forma mais inteligente, e da metade para o final dessa aula, a gente vai focar em uma atividade. Essa vai ser uma das primeiras atividades, talvez a única, o meu objetivo é que não seja a única, que vai movimentar um pouco a sala, que vai fazer vocês precisarem trabalhar em equipe de alguma maneira. Você que tem essa dificuldade, hoje é dia de você passar mal. Você que acha isso legal, hoje é dia de se divertir. Vamos nós, conteúdo programático de hoje. A gente vai falar sobre a engenharia de busca do Google, se você não sabe o que é um engenharia, você vai descobrir hoje. A gente vai falar sobre as ferramentas de pesquisa, no caso o Google, como a ferramenta de pesquisa raiz. A gente vai falar também do Google Forms, se você não faz ideia do que é isso, hoje é o melhor dia para se descobrir sobre. E a gente vai passar por uma atividade no último momento da aula. Dito isso, vamos começar. O que é um engenharia de busca? Vocês já ouviram a palavra engenharia? Já escutou? Já escutou de alguma coisa? Se não referente a pesquisas, talvez com outro termo, engenharia é motor. A tradução literal é motor. Então, a gente vai trabalhar com o motor de buscas. Diferente da gente pensar do Google como um site, no Google como um portal, no Google como Gmail, no Google como várias coisas, tem algo que idealizou a criação do Google há mil anos atrás. Nossa, Maria, se você não sabe a data de criação do Google, eu vou saber por quê. Eu sou um livro de história? Eu sou um enciclopédia? Não. Se eu quero saber a data de criação do Google, eu jogo do próprio Google e ele me responde. Dã! Mas, o Google, quando ele foi iniciado, era para ser só um site de buscas. Um site onde você tinha alguma demanda, precisava saber sobre algum assunto, você jogava lá e você descobria. muitos anos atrás, tinha uma possibilidade bem grande do que você pesquisar, não ter como resposta. Porque, enfim, a página foi crescendo, foi possuindo mais e mais recursos e hoje em dia, praticamente, um monstro que engluiu todas as indústrias possíveis em relação a, no caso, edições de texto, switches de escritório, vídeos. Se você não sabe, o YouTube é do Google. O Google também é responsável por um navegador, antes não existia. Na verdade, o Google Chrome foi de 2007, 2008 para frente. O Google também é responsável por tantas aplicações. Deixa eu só mostrar algumas aqui para vocês terem ideia da amplitude do Google em si. Toda vez que vocês acessarem um navegador, vocês vão ter sempre o acesso a essa gaveta de aplicativos, que é similar ao Android 8, ao Android 9, quando você precisava clicar no botão para ver todos os aplicativos instalados no celular. Uma vez que eu clico, eu consigo ver alguns dos serviços que o Google me permite, que ele me oferece. Esses aqui não são os únicos e nem são os principais. Se eu descer um pouco mais para baixo, eu tenho mais do Google. E aí eu vou ter acesso a uma página que aí sim me mostra todos os serviços que eu posso usufruir por ter uma conta Google, por chegar lá na minha casa, acessar o Google, clicar lá no Gmail e criar um arquivo, criar uma conta de Google lá. Quando eu crio, eu tenho tudo isso daqui. porque é daqui para baixo e segue e segue e segue e continua seguindo. Eu não estou nem na metade ainda e continua seguindo. Metade dessas coisas vocês nunca viram. A outra metade vocês já utilizaram e não sabem. E a outra vocês já foram vítimas e não sabem. Mas a listagem final está aqui. Então, eu tenho muitas aplicações que são úteis de fato, outras que para a gente como usuários comuns não nos dizem respeito e algumas que, por exemplo, caso eu tenha necessidade de criar um negócio ou um site ou uma página, elas são essenciais. Isso é o que o Google virou. Mas o que ele era no começo era só um sitezinho de buscas. Só isso. Disso virou todo aquele monstro. São as coisas que eu pesquisei. No caso, meus queridos, quando eu falo do Google ser um engenheiro de busca, para trabalhar com o engine, você mexe necessariamente com o navegador. Só clicar nos três botõezinhos aqui que aparecem na tela de vocês, que é referente ao menu, e vocês vão em configurações. Clicando em configurações, vocês têm aparência, tem navegador padrão, você e o Google, todas são informações até úteis. Mas, para esse momento, eu quero clicar em mecanismos de pesquisa. Através dessa guia, que vocês podem configurar o navegador de vocês para utilizar ou não o Google. Mas aí eu pergunto, tem sentido eu usar o Google Chrome e escolher outro modelo de pesquisa que não seja o Google? Não tem sentido, mas eu posso. Eu posso usar o Google Chrome e no lugar de pesquisar no Google, pesquisar no Yahoo. Eu posso usar o Google Chrome e no lugar de pesquisar no Google, pesquisar no Bing. Eu posso usar o Google Chrome e no lugar do Google, utilizar qualquer um desses aqui que já vêm habilitados. Ecosia, Duque Duque Go, cada um uma página diferente, que serve para um fim igual. Se é um motor de buscas. Então, você pode realizar sua pesquisa normalmente por qualquer um desses portais. Vamos fazer o teste. Eu vou jogar no Google aqui, deixa eu escolher alguém para puxar um assunto legal, alguém que eu saiba o nome. Se não, é uma boa forma de descobrir o nome de alguém. Eu gosto sempre do pessoal que fica colado na parede. Mas o colado na parede dá direito. Minha jovem, se você fosse fazer uma pesquisa hoje, qual seria o assunto? Não sabe? Ok. Não sei, é uma música. Olha só. Que maravilha. E aqui, eu quero que vocês notem para o seguinte. Contemplei o número de informações, de número de páginas que o Google encontrou para pesquisa não sei. Aí eu tenho 700 milhões de resultados. 705 milhões para ser mais específico. Só para um não sei. Eu vou pesquisar a mesma coisa em outro site, no Yahoo. No caso do Yahoo, quantas opções apareceram? Qual foi o número? Ou nem mostra aqui? Acho que é mais para baixo. Aqui. Eu consegui 1 bilhão, na verdade. 1 bilhão 770 mil. Vamos lá para as outras alternativas que são mais underground? O Bing. Mais underground que o Bing impossível. Se você não sabe o que é underground, joga no Google. Eu tenho de novo 1 bilhão e 770 milhões. E tique? Opa! 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 O que é isso? Você fica ali perto da Juliana? Pronto. Além disso, eu ainda tenho os que são mais estranhos ainda. O Duke, Duke e Go. Porque eu me arrisco a dizer que você conhece o Yahoo e você conhece o Bing. Agora, se você já ouviu falar de Duke, Duke e Go, onde é que você anda na sua vida? Onde é que você se esconde e o que você anda pesquisando para conhecer esses sites estranhos? Mas o Duke, Duke e Go também é um site de buscas, só que bem menos conhecido. Com todos eles, eu fiz exatamente a mesma coisa. Pesquisei exatamente a mesma expressão. Ah, Maurício, mas uns tiveram mais resultados, outros tiveram menos resultados. Tinha uma cadeira aí? Oxi! Ela estava do lado e não achou. Se fosse uma cobra também, ela tinha sido picada e morria. Como é que ela não viu uma cadeira aí? E ele está tendo frouxo de riso ainda. É boa que fica para mim a cadeira. Eu estou sem um aqui. Então, o que muda de um site de busca para outros? Muda a qualidade dos resultados, mas quantidade, caso você não saiba, quantidade nunca foi qualidade. Então, por mais que um site ou outro... Como é que você não viu, Juliana? Acontece. Traz isso daqui. Não, deixa aqui. Agora é nossa. Quer ficar nela? Deixa aí, tem uma porta. Daqui a pouco alguém pega. Pronto. Tranquilo. Qualquer coisa, a gente dá um grito. É minha! Aí pronto. Demonstrações à parte, meus queridos. Deu para entender como é que funciona o nosso site de buscas, né? Você vai e realiza uma pesquisa independentemente do conteúdo ou do portal que você escolheu. Só que, não sei... Deixa eu explicar como é que funciona o Google antes, tá? Quando eu fiz essa pesquisa do não sei para o Google, eu pesquisei duas coisas, na verdade, três. Eu pesquisei a frase não sei completa, eu pesquisei o não e eu pesquisei o sei. Então, o Google sempre faz esse tipo de pesquisa para ter o máximo de resultados possíveis. Esse tipo de manipulação faz com que a gente acabe tendo sempre muitas coisas. No caso, eu quero pesquisar um assunto, vai sempre aparecer como se tivesse muita gente falando sobre aquilo. mas é porque o Google faz com que pareça assim. Não é porque tem muita coisa sobre. No caso, deixa eu pensar aqui em um autor. Eu tenho 34 milhões e 600 mil resultados sobre Machado de Assis. Se eu quiser uma obra de Machado de Assis, eu vou ter que sair segmentando. E isso, essa ideia de segmentação da sua pesquisa é o que faz o Google realmente funcionar para você. Porque se você não sabe usar a ferramenta, você só vai ficar com o mesmo resultado sempre. Eu não vou pegar isso como exemplo, vou pegar uma outra coisa. Vou até fechar aqui e voltar para a minha janela. Inclusive, eu aproveito e mostro uma coisinha para vocês. Coisinha de nada. É só eu achar. Pronto. aqui é um momento onde acredito eu que todo mundo aqui quer chegar na vida. Ou alguém que não quer fazer faculdade, não pensa em fazer faculdade, fazer uma graduação. Quem pensa em fazer uma faculdade, digita 01 no chat. Quem não está nem aí para isso, que acha que não é necessário, pode digitar 02. 02. A galera que respondeu 02 tem todo o meu respeito. Acho que não chega a ser um problema. A gente romantiza muito o ensino superior, mas não é tão fácil assim. Calma aí que tem mais três pessoas entrando na sala. Pronto. Olha, a maioria esmagadora optou por dizer que quer realmente seguir para o ensino superior. Beleza. Isso aqui é um exemplo de sofrimento de ensino superior. Lá em cima, lá no meu cabeçalho, quando vocês entrarem no módulo de Office 1, eu vou mostrar esse arquivo umas 40 vezes para vocês. Mais por hora, fica só para pontuação. Isso aqui é um trabalho de conclusão de curso. É o famoso TCC. Você tem que fazer isso para 90% das graduações que vocês tentarem fazer na vida de vocês. Ah, Maurício, eu quero fazer direito. Eu preciso? Precisa. Ah, Maurício, eu quero fazer administração. Preciso fazer isso? Precisa. Ah, Maurício, eu quero fazer medicina. Preciso fazer isso? Precisa. Pergunte qualquer graduação que eu vou dizer. Vai precisar. Mas nesse modelo, às vezes não. Mas no trabalho final, sim. Então, quando vocês estiverem se deparando com essa situação, saber utilizar o Google é, no mínimo, o básico. Porque você vai precisar fazer pesquisa sobre autores, sobre textos, sobre informações que, vez por outra, você precisa daquele arquivo em PDF. Da forma como você está procurando, pode ser que não te ajude em nada. Então, eu vou dar um exemplo agora de um autor e esse livro, ele é bem batido, esse livro do Gil. O Gil é um autor que fala sobre, qual é o termo correto? Ele fala sobre metodologia de pesquisa. Chato pra caramba? Chato pra caramba. Eu estou respirando chatice falando desse assunto e eu não gostaria, mas é algo que vai ser útil para vocês. Nesse exato momento, quando eu pesquisei isso daqui, Ah, Maurício, nem entendi como é que é essa pesquisa. Isso aqui é a forma como você referencia um autor para a BNT. Você fala primeiro o sobrenome final, depois o nome e o sobrenome, o nome do arquivo, ou no caso, o nome da obra, a edição, o local e o ano. Você sempre vai se referenciar a um livro de alguém em a sua monografia ou em qualquer coisa que você se referencie dessa forma. Não é só colocar o nome e o site. Se você faz isso, você está errando feio, errando rude pra caramba. E só nisso, só nessa minha pesquisa, que já é um texto bem longo, é uma linha escrita, eu ainda consegui 383 mil resultados só pra isso. Alguns deles definitivamente eu não quero. Então, como eu especifico pro Google que eu quero exatamente essa frase? Eu utilizo o recurso das minhas aspas. Porque quando eu coloco as aspas, de 380 mil eu diminui pra 18. Ah, Maurício, mas ainda é muita coisa. Ainda continua sendo muita coisa. Mas aí você pode apelar por outras formas. Você pode identificar qual tipo de arquivo que você quer, você pode procurar em sites específicos, você pode usar o Google Acadêmico, que é um recurso do Google. Você tem que só saber como se vira com a ferramenta. Você não pode só fazer uma pesquisa avulsa e achar que isso se resolve. Como eu falei, o recurso da pesquisa avançada é você mostrar pro Google que você quer aquela expressão exata. Se você usa as aspas, é porque você está dizendo pro Google, eu quero exatamente essa frase. Em qualquer texto que ela esteja só parecida, se ela mudar um A, não entra na minha listagem. Se eu pesquisar o meu nome aqui agora, que eu não quero fazer, deixa eu pesquisar o nome de alguém aqui que eu acho que eu já decorei. Eu decorei, pô. Sabe por que eu faço decorar? Porque é um meme, o outro é outro meme e o outro é outro meme. Pesquisei o nome dela e aí o que eu tenho de resultado? Eu tenho 170 mil resultados. Não é não? São 170 mil resultados. Algum deles pode ser ela, pode ser sobre ela. Pode, tem um sério risco de ser. Mas o Google pesquisou tanto o Rihanna com R quanto a palavra Holanda, quanto o Castelo e quanto o Branco. Ele fez uma pesquisa individual com cada um desses termos e onde parecia ter o nome dela, ele já foi indicando como se realmente estivesse. Agora, se eu usar as aspas aqui, eu fui de 170 mil só para um. E eu garanto que esse daqui tem alguma coisa a ver com ela. Você participou de alguma seleção para sete de línguas? Então, está aí. Contemplaram o poder das aspas? Tem algo que vocês podem utilizar que ainda ajuda mais. No caso, se você quer fazer uma pesquisa sobre si, me digam aí alguma informação do brasileiro que é individual até demais, que só ele tem. Só o, tipo, no caso, vocês como indivíduos também, só você tem aquele número. Falaram aí já? Não falaram? Falaram, né? É o cadastro da pessoa física, o famoso CPF. Com essa numeração, não é para desistir mais ninguém com esse número. Se tiver alguém usando o teu CPF, sinto muito, mas você foi vítima de algum golpe, e o negócio vai ficar meio feio para ti depois. Mas, se eu jogar o CPF de alguém aqui, vai aparecer tudo que disser respeito àquele CPF. Se ela criou uma loja, se ela tem CNPJ, se ela tem alguma dívida, se o nome dela... É o mesmo, não. Se tem o nome dela no Serasa, se ela cometeu algum crime, tá? Vai estar tudo atrelado ao CPF e vai aparecer no Google. Bota o seu, bota o seu, bota o seu. Oxi, oxi. Só um teste, é? Sabe por que eu não boto? Porque vai ficar gravado no vídeo. Quem aqui gostaria... Pode, minha jovem. Quem aqui gostaria de ter o seu CPF gravado em um vídeo para todo mundo ficar assistindo depois? Eu acho que... Eu não gosto de edição, não. Deixa eu arrumar meu motivo para não colocar meu CPF aqui. Eu posso colocar o teu. porque o meu pode, é de vocês, não, é? Vocês são gaiato. Mas, enfim. Ô, Juliana. Quer me dizer o teu número de CPF, Juliana? Mas, enfim. Vocês têm que usar o Google com inteligência. Porque, por mais que seja a melhor ferramenta de pesquisa do mundo, se você não segmenta, se você não especifica o que você está pesquisando, você vai ter dificuldade. É como usar qualquer software por aí que ele é o melhor do mundo para isso. tipo uma Excel da vida. Concordam comigo? Vocês sabem o que é Excel? Sabem? É uma editor de planilhas. É um dos melhores editores de planilhas que existem por aí afora. Ele faz tudo que você quiser. Mas, se você souber programar, se você souber utilizar. Se você não souber, ele vai olhar para você e vai dizer, tá, e aí? Vou fazer milagre sozinho? Eu não faço, não. É só um programa. Mesma coisa do Google. Se você não souber utilizar, não tem como. Alguém colocou o próprio CPF aqui. Achei ousado. É nóis. Não, não, não. Não, 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 não. Vai para o vídeo. Estou nem vendo. Minha ética vai embora. Não, eu sei. O bom que, se a gente pesquisar, pode ser que apareça alguma coisa aqui e ele descobre se tem. Opa. Tem umas coisinhas aqui, viu, amigo? Já é para se preocupar, viu? Já é para se preocupar. 22 resultados. Todos eles vão dizer respeito a esse CPF. Se vocês olharem, na própria pesquisa, vem mostrando se tem ou não essa numeração dentro da página. Está mostrando que tem a numeração dentro da página, que tem a numeração dentro da página. Apaguei já. Pronto. Nem aconteceu nada. São só 15 segundos de um vídeo de duas horas. Então, se alguém realmente quiser, consegue lascar com ele. Mas só se quiser, muito. Brincadeira essa parte, pessoal. Caso vocês não saibam, qualquer pessoa pode consultar o teu número de CPF. Só ir no site da Receita Federal. Jogar o teu nome, está lá o número. É, pior que é. Você precisa de mais documentação para, por exemplo, tirar um cartão no nome da pessoa. Não é só isso. Hoje em dia, você precisa de mais coisa. Cinco anos atrás, isso aqui seria completamente comprometedor. Mas hoje em dia, não. Tinha o Maurício viajando nas ideias. Eu nada, estou suave. Vamos voltar para a nossa aula. Legal que eu já expliquei tudo o que eu ia falar e eu não usei nenhum slide. Fiz esse slide besta. Isso daqui, essa página aqui, tem o mesmo intuito de usar ou não as aspas. Deixa eu mostrar para vocês também. Porque você pode optar por isso. Se eu jogar qualquer coisa aqui no Google, eu clico na opção ferramentas, ferramentas não, em configurações, e venho em pesquisa avançada. Aí eu chego nessa janela, onde caso eu queira, eu posso realizar essa mesma pesquisa que eu fiz, que a pesquisa no caso vai estar aqui, e fazer aqui, por essa expressão ou frase exata, que é a mesma coisa de pesquisar com alvas. Aspas, no caso. Então, se você quiser utilizar as aspas, dá no mesmo de vir aqui, você só vai ter mais trabalho e clicar em mais botão. Mas dá no mesmo mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Outra coisa que acho que vocês podem ou não saber, são nas configurações, em ferramentas agora, na verdade, e procurar por um idioma específico, por um horário específico, e aí você vai segmentar um pouco da tua pesquisa. No caso, se eu quisesse saber sobre as eleições de 2020, não, é 2020, tem eleições essa semana agora. Se eu quisesse saber de informações, as informações mais recentes, eu poderia fazer minha pesquisa, eleições de 2020, vir aqui em ferramentas e procurar na última hora, em 24 horas, na última semana. Aí eu teria um recurso mais atual para realizar essa minha pesquisa. Não faz parte da nossa grade de assuntos, mas eu gosto de pontuar uma coisinha a mais toda a aula. Porque, quando se conhecimento, nunca é demais. na minha humilde opinião. Deu para entender como é que funciona? Se deu para entender, digite castelo no chat. Se você não entendeu, pode digitar branco. Se não entenderam nem o que é isso que eu falei, se você entendeu como realizar uma pesquisa avançada, digite castelo no chat, com X, que aí não é bullying. E se você conseguiu absorver ou não absorver o suficiente, aí você vai no branco. castelo para se entender, o branco se não entendeu. Não, você não sabe o que é que eu... Castelo com X. Castelo. Porque aí não é bullying com você. Seu nome não é com X. Não é não? Que já basta eu rindo com R. Pronto. Deu certo, dá certo. Pronto. Castelo duas vezes. Eita. E aí vamos para a cereja do bolo da aula de hoje, que é o Google Forms. Vocês já utilizaram o Google Forms alguma vez na vida? Sabem o que é isso? Então, vamos fazer uma... Já vamos fazer o... Já vamos fazer o Google Forms aqui agora. Se você conhece e já utilizou o Google Forms, digite 1. Se você só ouviu falar ou só respondeu, digite 2. Se você não conhece, nunca ouviu falar e nunca respondeu, digite 3. E se você não está nem aí, digite 4. Pode digitar mais que um número, professor? Pode, estejam à vontade. Um, para se você conhece e já utilizou. Dois, para se você conhece intermediariamente, mas só respondeu no Google Forms. Três, se você não conhece, nunca respondeu. E quatro, se você não está nem aí. Se alguém tiver respondido quatro, Manoel, seu Zé Graça. Vamos entender hoje a utilidade do nosso Google Forms. Primeiro, depois eu passo como é que a gente vai criar e por que a gente vai criar um. Mas já falando aqui de cara que vocês vão trabalhar assim. Isso aqui é a nossa interface do nosso Google Forms. Quando eu falo de interface, é sempre a página em branco. Oi? Google Forms e questionários. Eu chamo de Google Forms, mas... Forms e formulários é a mesma coisa, tá, gente? Google Questionário também dá no mesmo, tá? Vou procurar todas as palavras possíveis. Mas o nome da ferramenta quando foi lançada era Forms. Então, você faz isso da sua equipe. Sim, já era. Pronto. É a interface básica. Aqui o modelo sem pergunta nenhuma, com layout assim, que acabou de sair de fábrica. Você clicou em fazer um Google Forms e já está assim, já aparece dessa forma, tá? Mas, isso aqui é útil para as pesquisas? É muito útil para as pesquisas. Porque caso você não tenha esse recurso, você vai ter que trabalhar muito e vai ter que usar muito papel. Pelo menos não tanto papel assim, mas vai ter que procurar outras ferramentas. Se você quiser utilizar um Google Forms, basta você ir na sua conta Google, você pode acessar via ela, tá? Em qualquer canto que você esteja utilizando os editores de texto, por exemplo. E uma vez na guia dos editores de texto ou de apresentações, é só clicar no menu e procurar pelos formulários, tá? Ah, Maurício, me perdi. Na dúvida, joga Google Forms no próprio Google, que você se acha, pelo amor de Deus, tá? Primeiro link funcional, aqui. Deu certo. Resolvido do mesmo jeito. Volta lá para a minha interface. Aqui eu já tenho os formulários. E tudo, minha jovem? Aqui eu já tenho os formulários que eu já criei. Analogamente a todas as nossas ferramentas do Google, uma vez que você crie, ela vai ficar na sua conta até que você apague. Então, todo arquivo de texto que vocês criaram, todo arquivo de planilha que vocês criaram, todo arquivo de apresentação que você criou, vai ficar na sua conta até o dia que você resolver apagar. Se não, vai ficar lá. Ganhando poeira, acumulando sujeira, como se estivesse, sei lá, numa prateleira da sua vida. Foi poético isso. Então, eu tenho alguns formulários que eu criei, que alguns alunos criaram e compartilharam comigo, mas eu quero explicar primeiro para vocês para que serve um. Porque um usuário comum pode ser que nunca precise. Olhe para mim e diga, para que eu vou criar isso? Eu não vou pesquisar nada com ninguém, eu não vou fazer nenhuma consulta. Pois agora você vai precisar, porque na minha sala você vai ter que criar um. Então, é dia de aprender. Qual é a utilidade diária? Deixa eu citar um exemplo da minha vida. Há mil e anos atrás, quando eu era um jovem poeril, entre os meus 14 e 15 anos de idade. Com essa idade, eu estava fazendo o... Mentira, eu tinha 13 para 14. Eu estava fazendo o nono ano na escola... Como é que é o nome? Não, não. É o Cláudio Martins, um colégio municipal ali na Parangaba, meio perdido e esquecido por Jesus. Que Deus do céu! Que o colégio naquela época era horroroso. Mas eu tinha um professor de geografia que se chamava Eduardo. Era um cara de dois metros de altura, com um bigodinho cretino e uma barriguinha de cerveja que era muito característica porque ele era todo magro. Mas aquele buchinho redondinho, sabe? Ficava muito na cara. E esse Eduardo, eu lembro com essa clareza de detalhes porque foi um pouco traumático para mim. Ele dividiu a sala em continentes e cada um que ficou responsável por algum continente pegava uma parte específica desse continente que não era tão conhecido. Era um professor de geografia. Eu acho que ele já era frustrado porque a matéria dele é flopada, mas ele queria botar para lascar na gente. Então, lá vai. A parte que eu fiquei de geografia, o país, na verdade, a região, eu fiquei responsável pela Europa setentrional. Você sabe o que é isso? Já ouviram falar em Europa setentrional? Nem usam mais essa nomenclatura em nível, o que não tem o menor sentido, mas compreendiam as repúblicas dos Balcãs e também a Holanda, uma parte da Holanda. Eu decorei isso porque, né? Digamos que eu li esse negócio muitas vezes. Aí, tio Eduardo olhou para a gente e falou, meus queridos, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão pesquisar com muito mais do que só uma ou duas pessoas sobre esses países que eu falei para vocês. Vocês vão chegar em pessoas, abordá-las e perguntar sobre o quanto vocês conhecem esse país. só que eu não quero que você faça com uma pessoa, nem com duas. Eu quero que você faça com 50. Aí eu olhei, ô, tá certo, tio Eduardo? Então, eu vou fazer esse questionário com 50 pessoas. Ele olhou para mim e disse, além disso, o questionário tem que ter 10 perguntas. Eu, ô, o meu olho já foi diminuindo. Ô, Jesus amado. E lá vai o Maurício fazer apunho, porque, né, acesso à impressora não era tão didático, não nessa época. Então, eu fiz a primeira apunha e o restante eu só xeroquei. Ainda gastei uma grana. Sabe quanto é que era uma xeroque na época? Eram uns 10 centavos. Sabe quanto é que eram 10 centavos de lá para hoje em dia? Eram uns 5 reais. Mentira, a conversão foi meio esticada, apareceu até dólar. Mas, lá vai eu, peguei 50 desses formulários e saí procurando pessoas para responder, porque não podia ser no colégio. Tinha que ser fora. Terminal, parada de ônibus. Eu ficava na frente do SESI, entregando um panfleto para o povo. Responde aí para mim, por favor. Quando eles respondiam, beleza. Em uma semana e meia, consegui todas as respostas. 50 questionários respondidos. Aí eu chego para ele, professor, os questionários. está me entregando por que os questionários? Porque o senhor pediu. Não. Que raio de pesquisador é você? Você não entrega os questionários. Você entrega um relatório gerado em cima dos questionários. Você vai me dizer quantas pessoas responderam cada uma das suas perguntas. Você vai me dizer que itens que elas responderam. Se foi o A, se foi o B, se foi o C. você vai me responder percentuais. Você vai me responder em gráficos. E a lágrima, enquanto ele falava, estava escorrendo assim. Eu pensando inocentemente que já tinha terminado. Aí eu, beleza. Mais uma semana e meia, entreguei atrasado, mas estava lá. 50 folhas viraram uma só, com os gráficos escritos na força do ódio. Porque a ideia daquela folha com pauta, aquele famoso papel ao maço, acho que você nem vê, nem vê mais hoje. A capa trabalho de geografia foi o que eu escrevi com tanta raiva que eu fiz até um buraco na folha. Trabalho de geografia e em trás eu entreguei isso. Eu demorei quantas semanas? Eu demorei duas semanas e meia para três. Se fosse hoje, eu faria em 20 minutos. Ou menos. Só o tempo de criar as perguntas e mandar para as pessoas. Graças ao Google Forms, eu me senti um vendedor da Polishop agora. E eu nem ganho nada do Google para fazer isso. Simplifica muito a tua vida. Tu só tem trabalho de pensar na pergunta. Na hora que tu quiser, tu cria e tu envia. Pelo WhatsApp, por e-mail, por Instagram, por tijolo, sinal de fumaça. Qualquer pessoa pode receber o Google Forms e responder. A gente só vai ver o que a gente vai colocar no nosso formulário para ficar mais simples para as pessoas responderem. Dito isso, vou clicar aqui no mais e criar um formulário. Aquela interface básica que eu falei para vocês está aqui agora. A primeira coisa para se colocar no formulário, o título. É o mínimo. É o que vai aparecer na interface para a pessoa. Deixa eu pensar aqui. Juliana, tudo bom? Me diga aí um assunto para a gente fazer uma consulta aqui agora. Eu perguntei para um aluno, mas ele ficou tímido, aí falou, não sei. Está ficando tímida também? Estou SF, Juliana. Pode ser tímida ou não? Pronto. Consulta sobre CFI. Coloquei aqui meu título e vou colocar uma descrição. Aí eu posso ser mais eloquente aqui. Questionário criado com o intuito consultar os alunos do CEDASP sobre o conhecimento que os mesmos... Eu nem precisava ter colocado tudo isso. Podia ter colocado só... Epa! Pronto, resolvi. mas eu quero escrever mais aqui. Conhecimento que os mesmos... Sobre CFI. CFI não é CSI, tá? Não confunda, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu explico para vocês. Já tem alguma pergunta aí? Não. Eu tenho um título e um subtítulo. Isso só. As perguntas ficam aqui abaixo. Esse formulário tem vários sites. Não é assim o jeito de escrever, mas acho que é uma boa pessoa... Como é? Você tem vários sites. Meu bom, isso é do Google, tá? Você pode acessar isso aqui com qualquer coisa, com qualquer plataforma, beleza? Eu não sei se essa foi a sua pergunta, mas foi mais ou menos assim que eu entendi. Se você quiser adicionar uma pergunta, você clica. E você elabora a sua pergunta. A primeira pergunta é... Você sabe o que é CFI? Para essa pergunta, tem sentido eu colocar um texto em aberto como resposta para a pessoa escrever, ver se ela sabe ou se ela não sabe, ou colocar alternativas para simplificar o processo. A gente altera o tipo da pergunta, se vai ser resposta aberta ou se vai ser múltipla escolha, aqui. Quando eu clico, eu tenho exemplos de formas de perguntar. Como exemplos de forma como a pessoa vai me responder. Resposta curta. Guardem bem isso porque vocês que vão utilizar. Eu estou só passando a ferramenta. Resposta curta, três linhas de texto. Parágrafo, aí seis linhas ou mais. Seis, cinco, sete linhas. Múltipla escolha, aquele padrão, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W, enfim. Lembrando, brasileiro não gosta de responder nada. Então, se você colocar acima de quatro alternativas, a pessoa já não vai nem mais ler. Ela lê a A e marca aquela. Caixa de seleção, para vocês escolherem mais de uma opção, se você tem, tipo, aquelas questões de assinagem alternativa e tal, e você quer que a pessoa marque mais de uma, você pode deixar como caixa de seleção. Lista de suspensão, para você fazer uma coligação de uma coluna com a outra. Acho que esse modelo de pergunta ninguém mais nem vê. Mas acredito que algum de vocês já viu alguma vez na vida. Relacione a coluna A com a coluna B. Aí você coloca um aqui, um aqui, dois aqui, dois aqui, três aqui, três aqui. Muito tempo atrás isso era útil. Hoje em dia, ninguém mais vê esse modelo. Além disso, você pode colocar o escala linear, que estatisticamente é uma das melhores perguntas, porque você pergunta de acordo com o nível de conhecimento da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui. qual o seu nível de conhecimento no Free Fire de 0 a 10? 0, 0, 0, 0, 0. Só não tem resposta, só não precisa pensar que é só de 0 ou 10. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, como se você estivesse dando uma nota. Que bom que ninguém joga Free Fire aqui, eu fico muito feliz. A gente está mexendo em casa agora. Então, escala linear serve para isso. Você coloca ou de 0 a 5 ou de 0 até 10. Além disso, tem o grade múltipla de escolha e grade múltipla de seleção, que são muito parecidos com aquela de correlacionar uma coluna com a outra. Só que você vai ter mais pontos para marcar. Quando você coloca alguma pergunta que a pessoa não consegue entender como é que ela vai responder, aí é que ela não responde mesmo. Então, guardem o seguinte, essas duas opções juntamente com lista suspensa são bem pouco interessantes, porque você vai fazer quem está respondendo não entender aquilo. Vai ter que explicar no enunciado da sua pergunta como é que ela vai responder. Então, isso aí já acaba com o brasileiro. Eu vou escolher múltipla escolha e vou colocar aqui quatro alternativas. A, sim, B, não, C, famoso talvez, para os geminianos, e D, marinho. Nunca nem vi. Isso para a nossa pergunta sobre o que é CFI. tenho só uma pergunta aí. Cadê o botão de criar outra? Você tem que estar em uma pergunta para ter a alternativa de aumentar a quantidade de perguntas do seu questionário. Bem aqui, cliquei, mais uma pergunta. Nessa outra, segunda questão, eu preciso colocar esse marcador de um, dois, três? Não. Na verdade, não é nem inteligente que você coloque uma numeração, porque caso você precise alterar a ordem, se tem um, dois, três, quatro, cinco, se for para uma ordem aleatória, a pessoa que está respondendo está lá, sete, oito, dez, iniciando com a ordem assim, ela vai ficar perdida. então você coloca só se você não tiver essa possibilidade de forma nenhuma de ter que alterar a ordem do seu questionário. Mas na segunda pergunta aqui eu vou colocar caso caso você tenha respondido aquela pergunta anterior, pelo menos de alguma forma dizendo sim ou não, essa daqui eu quero que você responda se você tem ou não esse interesse e famoso Enem justifique sua resposta. Meus queridos, para essa pergunta, para criar logo esse senso crítico de vocês, qual o sentido dela? Eu coloco ela com alternativa para marcar, eu coloco ela com texto aberto e curto, texto aberto e longo, marcar tem sentido aqui? Não, porque eu pedi justificar, então a pessoa vai dar uma opinião dela, logo, eu preciso de um texto e eu vou deixar aqui até um parágrafo porque tem uma galera meio eloquente que gosta de escrever muito, então não vou limitar eles não. Vamos para a terceira e última pergunta para a gente usar um outro modelo. na terceira pergunta. Não, diga seu grau de satisfação em relação ao CFI. Maurício, mas eu nem sei o que é um CFI. Está vendo a moça ajoelhada ali no chão? Isso é um CFI. Deu para entender aí, gente? Não sei nem o que a gente está rindo. Caso você não saiba, está lá, um exemplo de CFI. Um exemplo mesmo, um ótimo CFI. Estou te fazendo um elogio de graça, depois tu me arrumou de pote, é nóis. Então, para essa pergunta, eu estou consultando a opinião da pessoa, mas eu não estou pedindo para que ela escreva a opinião dela. Eu só quero saber se ela gosta, se ela não gosta, se é mais ou menos. E aí, qual modelo de pergunta é mais adequado para isso? Valendo os bombons que a Juliana tem no bolso. Me ajuda a te ajudar, homem. Os bombons que a outra CFI traz, porque a outra CFI traz bombons. A Juliana não. Está bom, esquece o bombom. Valendo uma dose de café. Opa. E aí, qual modelo de questão é mais adequado para esse caso aqui? Oi? Sexto e sábado? Isso é modelo de questão? É assim que a gente pega essa conversa paralela do nada. Opa. Opa. Qual o modelo? Qual o modelo? Ah, pensei que era sobre isso. Então, resposta curta, mas eu só quero saber um número. Eu só quero saber se a pessoa curtiu, não curtiu, se ela não gosta da Juliana. Aí, lembraram. Escala linear. Na escala linear, como eu falei, você especifica. Se você quer de 0 a 5... Ah, Juliana. Não, é Juliana. Volto já, meu lindo. Pronto. Não, não. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Quente, 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 quente. Eu vou escolher a minha escala linear e vou marcar que eu quero de 0 a 10, porque eu quero que as pessoas respondam isso. Aí a minha pergunta é, já encerrei meu questionário? Se você acha que já encerrei, digite beleza. Se você acha que não, que está faltando alguma coisa, digite ô Juliana. Eu gosto de fazer piadinhas, humor e piadas, humor e piadas. Manoel, calma, Manoel. Que negócio é esse? Está faltando coisa sim, meus queridos. Primeiro porque esse questionário está obrigatório? Tem alguma coisa marcando como obrigatório? Não. Então, se eu enviar para qualquer um de vocês, vocês podem abrir, olhar, fechar. Não responder nada que vai ter sido considerado como se vocês tivessem utilizado o questionário. O que não é nada inteligente, porque, mais uma vez, brasileiro só faz as coisas quando ele é obrigado. Se eleição, por exemplo, não fosse obrigatório, ia ter só o pessoal, ia ter só quem está se elegendo lá para votar. Então, fica a dica aí. Eu marco como obrigatório aqui embaixo em todas as perguntas, a não ser as perguntas que são de texto aberto. Porque essas, meus queridos, essas são as piores. Quando você marca essa opção, você obriga uma pessoa a escrever. O brasileiro odeia escrever, mas odeia, sim, de um ódio mortal. Então, o que você vai ter como resposta? Não sei, não quero responder, estou nem aí, quando não for xingamento. E eu estou falando disso por experiência própria, porque era prova e tinha gente respondendo assim. Professor, faça a menor ideia, o Valeu falou é nóis, me reprova. E eu reprovava. Não é não? Mas eu vou marcar como obrigatório aqui só para vocês verem como é que funciona. Como assim responder o gabarito? É que eu estou meio desatualizado. Ah, mas é obrigado a remarcar o gabarito. O povo sai marcando. Não, vou fazer uma árvore de Natal aqui. Rapaz. Não, pior que eu não acredito em tudo. Marquei todos como obrigatórios e a gente vai fazer algumas formatações para deixar o nosso questionário mais bonitinho. De leve. Primeiro de tudo, clicando nessa paletinha de cores, eu posso alterar a cor, eu posso colocar uma imagem com um plano de fundo. Esse plano de fundo ficaria mais ou menos aqui em cima. Eu posso alterar a cor do meu plano de fundo dentro da minha página em si, que eu vou substituir o branco ou por um tom meio rosado ou por um cinza, que não melhora muita coisa. É quase a mesma coisa que está em branco. E o estilo da fonte, assim, dica, eu estou mostrando que tem essa opção, mas dica de pai, pelo amor de Deus, nem mexe nisso. Manda o rostinho que está suave. Porque se tu comete um crime como esse aqui, de alterar a sua fonte em si, de sair escolhendo o formal, de sair escolhendo o divertido, meu Deus do céu. A pessoa que está lendo vai ler isso daí com ódio. O que esse maluco está fazendo? Essas letras de garrancho. Parece que são as coisas que eu escrevo. Então, deixem o estilo o mais legível possível. Deixem no básico e pronto, tá? Mesma coisa para editor de texto, meus queridos. Você nunca vai pegar uma fonte avacalhada para entregar um trabalho. E a pessoa que vai estar recebendo aquele negócio já vai olhar com má vontade para si. Arial ou Times de Roma e Sol. Beleza? Bala, meu bom. Dito isso, deixa eu ver como é que está ficando esse nosso questionário. Cliquei aqui na opção de visualização e é assim que esse questionário fica para o pessoal que vai estar respondendo. Eles vão ver exatamente desse jeito. Bem curto, bem simples, bem tranquilinho. Outra coisa para a gente terminar a nossa pontuação. Na verdade, terminar não, porque a gente começou 2h30. Tá, é cedo ainda, tem uma hora. Oxi, hora de terminar. Vamos até 3h30 agora. Me empolguei. Tô brincando, tô brincando. 3h30 já é. 4h30. Se eu clicar aqui em configurações, a famosa catraca, eu tenho 3 pontos importantes para configurar. Primeiro, se eu quiser ser chato, aí eu coloco que a pessoa só pode me responder se ela tiver uma conta Google. Então, ela vai ter que logar para poder responder. Justamente também está atrelado a isso, ao limitar uma resposta. Caso você queira fazer isso, é se você quiser que as pessoas só possam responder uma vez. Porque digamos que eu peça para vocês, para vocês criarem um questionário e mandar para 50 pessoas. Se você for uma pessoa sagaz e você não marca essas opções, uma pessoa pode responder 50 vezes. Porque eu não estou pedindo e-mail, não estou pedindo o nome de ninguém aí. Então, você mesmo pode responder. Vai ter sentido na sua pesquisa? Não. Que só foi tu que respondeu, cara. Está de sacanagem comigo? Não façam isso se for uma pesquisa séria, tá? Pelo amor de Deus. Não tem o menor sentido. Editar após o envio também não tem sentido. Olha a caixa aqui mais embaixo, ó. Porque se ela pode editar depois que envia, ela clicou em enviar e pode alterar os itens que ela escolheu. Tem sentido também? Tem nada. Ver gráficos e sumários da resposta de texto também não. Porque dependendo do seu questionário, você pode habilitar ele para fazer como se fosse uma prova. Então, se você está usando aquele questionário como prova, como avaliação, pelo amor de Deus, você não vai mostrar resultado na hora. A apresentação. Isso aqui é meramente ilustrativa. Você pode mostrar a barra de progresso. Por exemplo, se você tem 10 perguntas, vai ficar uma barrinha de progresso lá no final. Ela vai aumentando conforme você vai marcando respostas. Para a pessoa ficar ciente que ela não está tão longe de terminar assim. O famoso continua que está quase acabando. Por favor. Não precisa deixar marcado. Isso é meramente visual. Embaralhar a ordem das perguntas. Tem sentido se, por exemplo, eu passasse o meu questionário Google como se fosse uma prova para todos vocês. E eu embaralho, então, ela vai ter 10 perguntas em uma ordem. Ela vai ter em outra ordem. Isso vai dificultar um pouquinho a pesca. Mas a gente sabe que aluno consegue. Consegue. Vocês burlam o Enem. O que dirá isso daqui? A última opção são os testes. E com esse teste, quando você clica na opção criar teste, você transforma o seu Google Formulário em uma prova. Mas como é que você ajusta depois? Você vai ter que voltar para as questões. Vai ter que escolher qual é a questão do item correto da questão. Você vai ter que atribuir uma pontuação para cada um desses itens. Então, no caso, eu teria que ter mais trabalho. Mas tem que só pensar um pouquinho antes de escolher isso ou não. Porque digamos que eu queira fazer isso com o meu questionário, o que eu estou criando agora. Tem sentido? É uma consulta. Eu vou dar uma nota para uma pessoa, se ela me responder a opinião dela. Se eu peço a opinião da Juliana, por exemplo, sobre... Juliana, me diz se você gosta ou não de... Não sei... De... My Little Pony. Vocês sabem o que é isso? Isso. Juliana, você gosta de My Little Pony? Não. A opinião dela é não. Eu vou dar uma nota para a opinião dela? Não, porque a minha também não está certa. Se eu te digo... Não, tu não gosta, então eu vou te dar um zero. Poxa, que... Não faz sentido, tá? Não faz o menor sentido. Então, você só cria um teste, se você quer realmente comprovar se a pessoa sabe ou não sobre aquele assunto. Mas, se você tem algum poder sobre a questão. No meu caso, eu poderia fazer uma prova aqui usando só o Google Forms. Tranquilamente. Vou fazer? Não. Não é meu objetivo. Uma vez que você cria o teste, você ainda tem duas opções aqui para baixo. Mostrar a nota que a pessoa tirou assim que ela envia. Então, ela vai ter o feedback instantâneo. Aparece lá zero ou dez ou nove ou oito. Enfim, qualquer nota assim. E... Ou eu posso ativar a opção e ela só vai receber posteriormente esse resultado por e-mail. Aí está lá. Opa, você tirou um dez nesse... Fica mais tranquilo. E também mostrar ou não as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Dicas de pai. Se você está criando esse questionário para fazer uma prova, não marca nenhuma dessas aqui para baixo. Porque se aquele aluno tirou um zero, por exemplo, você vai criar outra prova só para ele? Usa mesmo. Ele já tirou zero mesmo. Manda aquela de volta. Só não mostra quais foi que ela acertou e que ele errou. E aí a gente segue. Tranquilamente. Isso aqui é reciclagem de questionário. Dito isso, depois que vocês encerram todos esses pormenores, vocês podem enviar esse questionário para alguém. Clicando no botão enviar, eu tenho o seguinte. Eu posso enviar esse formulário por e-mail, eu posso enviar esse formulário como um link. Por e-mail, acho que ninguém aqui usa muito o e-mail, né? Não. Daqui que eu enviasse para o e-mail de vocês, vocês vão clicar, vão abrir, vão ter uma dor de cabeça. Então é mais fácil clicar nessa opçãozinha aqui. Vocês vão transformar esse questionário em um link para ser aberto por qualquer plataforma. Ainda tem mais isso aqui. Transformar em um link curto, bem pequenininho, coisa de, não sei, 30 caracteres no máximo. E aí você copia ele e cola em qualquer canto, como no nosso chat. Aqui e agora. Cliquem no questionário que eu mandei no chat e respondam. Vale nota, professor? Não. É só um teste, pelo amor de Deus. Nem tudo na vida é nota ou não nota. Se divirtam. Oxi. Se não estou se divertindo agora, vou se divertir mais tarde. Volto já. Bom dia, pessoal. Obrigado. O que é isso? 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 O que é o CFI? O que é isso? 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 A dúvida é você. Pronto. Eu acho Leonay tão da hora, cara. É diferente. Eu acho Leonay tão da hora. Pronto. Aqui. Você é o 1. Agora, de lá, você escolhe quem vai ser o líder do grupo 2. É porque eu não quero ser ruim sozinho. Pronto É impressão minha ou vai ficar só entre vocês aí? Espera que era com R É Essa menina ali Tu não sabe o nome da tua coleguinha Quem que ela apontou? Qual é o seu nome? Emily Soriano Lembra o Valdique Pronto A Emily você é o número 3 E aí você escolhe mais alguém pra se lida também É quem tiver Oi Eita minha jovem, apontaram pra ti e eu tava de costas Como é o seu nome? Evelyn Qual das? A Maria ou a Kelly? Pronto E aí Evelyn você escolhe mais uma pessoa Eu quero 6 equipes Aquele momento que ninguém olha pra ela Você vira a cara pra cima Enfia nos livros pra não olhar pra ela Porque na hora que você fizer contato visual é você Tá vendo? Tu foi olhar e tu foi rir Aí Inocente Pronto Você é a líder dos 5 E você escolhe mais um E aí? Diga seu nome, meu bom Oi? Oi? João Vitor João Vitor Pronto Gostaram da forma democrática de escolher os coleguinhas? Não, não, não E agora o restante das equipes serão em números aleatórios Vocês que são responsáveis por criar um grupo Anotem o nome dos coleguinhas que vão ficar com vocês Pra que mais tarde vocês não precisam ficar me chamando Pra que mais tarde vocês não precisam que eu organize os grupos Tô dando essa liberdade pra vocês criarem Tá? Então você vai criar o grupo Você que vai ser responsável por catar os coleguinhas A gente vai gerar números aleatórios De 1 até 6 Queridos, queridos, queridos Tu vai anotar? É Mas tu tem que anotar o pessoal que vai pro teu grupo, homem Oxi, oxi Anotem porque, né? Senão vai ficar meio chato mais tarde Só os que vão ficar no seu grupo Aliás, que mole pergunta Tu sabe qual é o teu? Vocês não entenderam Grupo 1 Grupo 1 é o Elionai Grupo 2 é a Rihanna Grupo 3 é a Emily Soriano Grupo 4 é a Evelyn Maria Grupo 5 é a Evelyn Kelly E o grupo 6 é o João Vitor Tá? Tá certo? Pronto Vamos pós-sortear o restante agora Papel e caneta na mão Eu tô me sentindo no bingo agora Dois patinhos no lagoa Preferencialmente Eu vou mandar esse arquivo depois Se tu não tiver uma folhinha de caderno e tal A gente se viu Eu não tenho um pego anotamento não Então tá de boa Anota no celular Então vai qualquer coisa Tá bom Pronto? É eu e mais 6 ou eu e mais 5? Mais 7 Era 6? 6 com vocês Não, 7 com você Eu e mais 6 Não, é você E mais 6 Como te falar isso? Ele vai criar o grupo do WhatsApp Pra chamar de grupo 1 Pronto Isso Tá claro? Vamos nós Primeiro sorteado Rufa e os tambores Rufa e os tambores Foi ótimo Ação duplastia Ó É bom que vocês prestem atenção Pra você não ficar com dúvida De qual é o seu coleguinha Ou de qual é o seu grupo, tá? Continua funcionando isso Adoro que essa parte funcione Ana Júlia Você vai pra qual grupo? Vai pro 6, Ana Júlia A Caroline vai pro 1 Anota o nome, ó Anota o nome Ana Luísa vai pro 4 O Antônio Guilherme vai pro 5 Qual que é que vocês podem acompanhar pelo arquivo, ó Não, não vai ter Quando fechar 7 Eu paro de sortear aquele número Pronto? Deu certo? Posso continuar? Cara dele de não Próximo 3 Beatriz Fernandes E vocês vão me avisando, viu? Ah, meu grupo já tem 7, professor Aí eu paro de sortear pro seu grupo Beleza? Então vocês estão responsáveis por isso Que estão contando Aí se vocês perderem a conta Vocês estão de sacanagem comigo Tá? É pra anotar no papelzinho por isso Cícero pro grupo 1 Vão acompanhando aí Grupo 1 Que já tem 3 pessoas O Jonathan Grupo 2 Dielson Grupo 6 Boa pergunta Ataíde Grupo 5 Gustavo Gustavo Paulo Grupo 3 Halisson Cauã Grupo 4 Ítalo 1 Grupo 5 Ítalo 2 Grupo 4 Ivna da Silva Grupo 1 Jardison Albuquerque Grupo 6 E aí? Estão acompanhando? Já tem alguém perto de bater o bingo aí? Se bater o 7 Bater o bingo Grito e ganhou Um abraço do CFI Era melhor que o X O Marlon Marlon Grupo 1 Ruarez Grupo 3 Kessia Gomes Grupo 6 Lívia Silva Grupo 4 Lucas da Conceição Lucas da Conceição Grupo 1 Grupo 1 Está perto de bater aí? Grupo 1 Está não? Grupo 1 já bateu Já bateu, Grupo 1? Já bateu 7 com você Você e mais 6 Bateu não? Bateu Bateu Pode comemorar Calandrine Calandrine é grupo 5 Emanuel Grupo 2 Tem mais um para o grupo 1 Que é a Maria Samanta Eleonai Eleonai Não bateu não, Eleonai? Tem certeza, Eleonai? Tu está fazendo as contas direito Ou meu? Tu é de humanas Bateu? Pronto Aê Agora quando sair um de novo Eu vou repetir, tá? O próximo deu grupo 5 Que é a Maria Tainara Mais um grupo 4 A Monalisa Saiu mais um grupo 1 Pronto Paulo Ricardo Paulo Ricardo 0-3 Paulo Sérgio 0-6 Paulo Vitor Grupo 4 E aí o restante Está perto de bater aí Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 Vão controlando Vão controlando Pedro Cauã Grupo 2 Beleza Raíssa Suellen Grupo 3 Edmar da Costa Grupo 2 Grupo 2 Cuidado Grupo 2 Mais um para o grupo 5 O Fernando Vitor Mais um para o grupo 3 A Luana Batista Bateu Grupo 3, né? Mais um para o grupo 2 O Pedro Lucas Bateu aí, grupo 2? Não Faltar um Mais um para o grupo 4 A Vitória E aí, grupo 4 Está perto? Já bateu? Pronto E aí, grupo 5 Ellen Silva Ó Chance Chance do checklist aqui, tá, gente? Vou descer bem devagarinho E vou deixar o texto aqui, ó Para vocês conseguirem visualizar O nome de todo mundo E saber onde é que você está Pronto Ah, Maurício Meu grupo só tem 5 pessoas Tem, é muito Oi Não Não Só mais, menino 20 conto de cada um Agora Agora 20 conto de cada um Isso dá 20 conto aonde? Mas segundo aonde? Câmbio do dólar está assim? Não Volto já No caso, descer, né? Gente Acho que eu posso fazer esse aqui também Não Se inscreve Ah, tio Maurício, eu não sei quem é essa pessoa. Pô, a atividade é para incluir os coleguinha que não se conhece. Dê esse intuito, tá? Ah, tio Maurício. Poxa, mas tu conhece essa pessoa? Tu conhece essa pessoa? Então, como é que tu sabe que tu não vai simpatizar homem? Não vai simpatizar homem. Se fosse por isso, todo mundo me odiava até hoje. Porque eu tenho uma cara de antipático que, meu Deus do céu. Se você já pegou o ônibus comigo numa segunda-feira, sete e meia da manhã, parece que eu vou espancar o motorista. Pronto. Meus queridos, tem um grupo do WhatsApp para isso, vocês vão criar um. Se você não tiver o contato do coleguinha, me pergunte que eu repasso, tá? Agora eu vou explicar como é que vai ser a atividade, beleza? É a pior parte. Por que é que é a pior parte, tio Maurício? Vocês vão ver agora. Voltar aqui para a nossa apresentação. Maurício, quais são os temas dessa pesquisa que a gente vai fazer? Foi, teoricamente, na sorte. Mas eu dividi em temas de zoeira e em temas bem sérios, tá? Vocês vão realizar questionários de, no mínimo, dez perguntas. Dez perguntas, tá? Em cima do tema que você, feliz ou infelizmente, foi sorteado. Mas, se o tema for zoeira, eu tenho que fazer dez perguntas sobre? Tem. Tem três. Três, três. Três sérios, três zoeiros. Tem alguns que estão mais ou menos claros que são zoeiros e outros nem tanto. Como é? Dez perguntas. Ah, dez perguntas não é muita coisa, Maurício. São equipes de sete pessoas, concordam comigo? Se duas delas fazem duas perguntas, já tem nove aí. Tá? E fica faltando só uma. Não, o assunto é esse aqui. Contemplem os assuntos. Tá. A equipe um vai fazer dez perguntas sobre o uso da ilha de Kodiak. Eu não falei que vocês iam odiar o uso. Eu sabia que era pra mim essa. Eu me ensinei pra mim. Segunda equipe vai falar sobre as eleições dos Estados Unidos. A terceira equipe vai se virar pra falar sobre FIFA e LOL. Quarta equipe vai falar sobre coronavírus no Brasil. Escolhe o quê? Não. Equipe um, assunto um. Equipe dois, assunto dois. Trocar? Tu quer o uso? A quinta equipe vai pesquisar sobre Cobra Kai e fazer dez perguntas sobre isso. O que é isso, tio Maurício? É uma série. Se vira. Tá? Adorei. Adorei essa série. É uma série? É uma série. Aham. Pronto. 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 Sim, é ótimo. Eu quero umas coisinhas fáceis pra vocês. Minha bichinha vai ficar tendo trabalho. Tem pouco assunto. Dá pra fazer dez perguntas tranquilo. Sim, mas aí a gente vai ter que elaborar as perguntas e responder elas? Não, não. Eu vou explicar agora essa parte. Pode lá. A gente não encerrou as explicações. Eu não quero que vocês vão pra casa com dúvida, tá? Dez perguntas. Como é que elas serão? De acordo com a vontade de vocês. Cada um vai criar uma pergunta. Beleza. Só não criar dez perguntas iguais. Pelo amor de Deus. Dez perguntas iguais, a pessoa que tá respondendo vai olhar pra você. Pra quê? Por que eu vou responder isso? É tudo igual. É bem simples, tá? Cada um faz uma pergunta. Escolhe o modelo que quiser. Tem cinco ou seis modelos diferentes lá pro tipo de pergunta que você vai fazer. E pra quem que vocês vão enviar? É esse o grande ponto. Eu quero que vocês tenham no mínimo cinquenta respostas. Porque eu não sofri o que o Eduardo me passou de graça. Eu passo isso pra todo mundo. Só que vocês têm... Vocês têm exatamente uma semana pra me entregar. Só uma semana. Ele falou que faz cem. Então é de qual equipe? Do Free Fire? Olha aí. Olha aí. Meus queridos, questionário do Google é muito difícil de fazer pelo celular. Tem uma aplicação específica, mas é por fora. O que eu indico pra vocês? Venham pra cá. Pensem nas perguntas daqui até quinta-feira. E um de vocês cria o questionário já na quinta, de cada equipe. Aí é só pegar a questão, que já vai estar num caderninho e tal. Anotar, passar pro questionário e pronto. Porque aí, na semana que vem, só me entrega e só responde. Olha isso. E como é que vai ser isso? Essa é a melhor parte. Cada uma das equipes vai escolher duas pessoazinhas pra virem bancar o Galvão Bueno. no meu lugar, tá? Tavam gostando? Tavam gostando? Você vai ler dez perguntas sobre o urso aqui. Oi? Oi? Sim, dez perguntinhas de acordo com o que eles tinham. Beleza? É a coisa do Mário. Onde é o ponto? Sim. Como é que... Não, não é obrigado a ser o líder. Você pode escolher aquele colega que tenha uma facilidade maior de falar em público, tá? E outra coisa, você não vai precisar falar 45 minutos aqui, não. No máximo, três, quatro minutos e já se resolveu. Você vai ler a pergunta e os resultados principais. Pergunta e o resultado principal. Se a primeira pergunta todo mundo respondeu sim, conhecem aquele assunto, acabou. Você vai ler a alternativa B, C e D pra quê? Irrelevante, tá? Eu não preciso vir pra cá e dizer. A primeira pergunta é sobre o que é um urso da ilha de Kodiak. As primeiras... Eu tive como resposta. Alternativa A. Conhece o urso da ilha de Kodiak? 28 pessoas. Alternativa B. Duas pessoas. Alterna... Eu já tô com sono. Imagina vocês. Então, lê o principal, acabou. Bebufo. Rapidinho. Mostra só os gráficos no máximo e é isso aqui. Quem não entendeu, levanta a mão. Oi. Não entendeu? Tá. E você, meu jovem? Tu levantou a mão? Diga. É tu. Na máscara dos Estados Unidos. Oi. Oi. Você pode pesquisar resenhas da série. Pode pesquisar resenha da série e pode pesquisar resumo da série, tá? Pronto. É isso aí. Eu gosto da revolta dele. Mas, você... Não sei. Tá, meu jovem? Você falou que não entendeu, né? Eu vou liberar geral e te explico de novo. Tá? Pronto. Meus queridos, chamada no chat, tá? Chamadinha no chat pra gente fazer o nosso encerramento maroto. Oi? Oi. Aquela listinha, eu vou mandar aquele arquivo no grupo do WhatsApp. Pronto. Não esqueça de colocar o seu nome na chamada, tá? Podem colocar agora. Desligou? Ih, vai ficar com falta. Podem colocar o nome de vocês. Quem não está no computador, eu coloco no pontinho aqui. Famoso ponto na rifa. Diga. Beleza. Eu coloco aqui no ponto. Davi, Leona. Oi? Vou, vou. Você está no presencial? O presencial tem essa bênção. Ele merece essa bata aqui o tempo todo. Pode, meu bom.